Ah, marido, gente... Nossa, olha a cana aliança, filho! E aí, seus lindos, como que vocês estão? Vocês estão felizes? Eu sou o Hugo, nós estamos aqui no Plantão Hub Games E hoje, meus amigos, nós estamos aqui pra fazer um react De um novo trailer que saiu do jogo chamado Gate Zero Se você tem acompanhado os vídeos aqui no canal Esse é o momento que eu pego vocês aí pra saber quem tá acompanhando os vídeos Mas na semana passada eu lancei um vídeo aqui no canal Falando sobre um novo jogo que foi anunciado chamado Gate Zero Que é um jogo que ele é baseado na Bíblia, meus amigos E vai ser um jogo de exploração totalmente imersivo Com o intuito da gente estar explorando as histórias da Bíblia Dentro ali do jogo, então a gente vai poder se aventurar pelas histórias da Bíblia, né? Nós que crescemos ouvindo as histórias e tudo mais Vai ser maravilhoso poder finalmente estar experimentando isso dentro de um jogo E essa semana foi lançado o trailer oficial do jogo E eu vou estar reagindo aqui com vocês E pra gente estar reagindo junto eu chamei o Arthur e o Santana Pra estar reagindo junto comigo a esse trailer E aí, gente? Como vocês estão? E aí, gente? Pô, gente, que bom É um prazer estar com vocês aí Ah, é um prazer ter vocês aqui com a gente Então, gente, a gente vai estar assistindo aqui Vamos estar reagindo juntos a esse novo trailer do Gate Zero Vamos ver como é que tá Se teve algum progresso em relação às últimas coisas que nós vimos a respeito do game E a gente vai estar conversando, vai estar comentando a respeito disso depois Então, bora lá conferir? Falando de novidade e sobre a Bíblia Eu quero apresentar pra vocês uma nova rede social que tá chegando aí Que é o Bink, meus amigos O Bink é uma nova rede social cristã Que tá chegando aí com o objetivo de conectar cristãos ao redor do mundo inteiro Lá você pode compartilhar vídeos, fotos, a sua experiência com Deus E você também pode fazer pedidos de oração E você também pode utilizar o mapa que tem ali dentro do aplicativo Pra tá procurando pessoas que fizeram pedidos de oração E você estar orando por essas pessoas Então, se você ficou interessado, se você quer fazer parte dessa comunidade Acesse o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo Cria sua conta, já faz seu pedido de oração E vem fazer parte disso com a gente, beleza? Eu te vejo lá Bom, meus amigos Eu estou aqui com o trailer do Gate Zero Eu tô transmitindo aqui pro Arthur e pro Santana Que tão comigo E aí a gente vai tá assistindo e vai tá reagindo Pra ver como é que tá esse trailer E aí, vocês tão preparados? Bora Vocês tem alguma coisa que vocês querem acrescentar? Antes da gente começar? Esse jogo tem tudo pra ser muito bom A premissa parece muito bom nesse jogo Sim, isso é verdade Então, bora lá, gente 3, 2, 1 Não consegue, né? Opa, falhou Vamos lá, de novo Mano, a dublagem tá muito boa, velho Para descobrir esses riddles Ó, então eles vão voltar pros primeiros anos de vida de Jesus Você está procurando alguém? Sim, jovem, nós estamos procurando nosso filho Ah, marido Nossa, olha a arca da aliança, filho Esse é o Max E ele está procurando Yeshua Você poderá me ajudar? Eu deixei a porta aberta por apenas um segundo Vamos pegar alguns carros Pegar umas cabras ali, ó Pera, é ovelha, né? Nossa, olha a hora, mano O que você quer fazer? Pera, mano O que você quer que eu faça? Com esse homem, você diz que é o rei dos júlios Meu Deus Esse era a crucificação Caramba, mano Mas enfim, então só vai ser a parte de Jesus, no caso O nascimento, a crucificação Cara, eu achei Eu não imaginei que eles iam Eles iam pegar também a parte do Da crucificação de Jesus Achei que eles iam fazer só, tipo O início, assim, da vida dele Mas interessante, cara Vai pegar a vida dele, né, mano Vai pegar a vida de Jesus A morte e respeito Nossa, imagina, mano Pô, será que vai ter Será que vai ter um momento Que a gente vai poder ver Jesus Andando sobre as águas? Não De longe? Não, hein Pô, sai na boca aí Mas, cara Como será que vai funcionar Tipo, a questão de Por exemplo É, porque ele não vai poder aparecer pra ele Senão vai bugar, não É, eu não sei como é que vai ser Não sei se você vai ter Tipo, um esquema que você vai ter que ficar De longe assistindo as coisas Mas também teve a questão que Você tem que ter que ir com Jesus Mesmo que vai gastar o seu tempo Daí é isso Bom De um jeito ou de outro Eu acredito que mesmo que se a gente Conversasse com Jesus Ele não ia mudar o foco dele Na missão É, eu acredito que a gente ia de outro tempo também, né Eu ia falar Ih, você jogou videogame ontem, né Verdade Caramba Ô, imagina que loucura, cara Bizarro, bizarro Porque Jesus seria atemporal, né Mas o cara virou fluente em hebraico antigo Pra poder chegar Para descobrir esses riddles Sim, é verdade É verdade Ó, vamos dar uma analisada aqui nas coisas A gente tem aqui o início da história Que eu achei esse contexto muito legal Que eles deram, mano Pro game Que é a questão de, tipo Você voltar no tempo Porque Era até uma questão que Às vezes a gente Tem muito essa Pô Quando eu começo a pensar Em algum jogo da Bíblia Ou algo do tipo Ficar pensando Como que vai fazer Pra você ser colocado Naquele contexto, né E eu achei muito interessante Esse contexto que eles fizeram De, tipo De eles criarem Uma máquina do tempo E que Eu acredito que o Arthur Não sabe disso Não sei Mas O contexto aqui do jogo É que O jogo Ele se passa, né Em 2072 E ele se passa Em uma Em um país Que ele tá sendo Ele é dominado Por uma força, né Por um governo Que ele é anti-cristão Então, tipo Eles não aceitam Os princípios e valores cristãos E por causa disso Tipo Eles foram Ele e o primo Heitor, né Hector Eles criaram Essa máquina do tempo Pra, tipo Explorar os mistérios Por trás da Bíblia Porque a avó dele Falava sobre isso Falava sobre a Palavra Sobre Ele fala até livre Nem chamando Sim Fala um livro Que minha avó Liria pra ela Aí eu não sei Como é que vai funcionar A questão de, tipo O que que a gente Vai fazer exatamente, né O que que tem O que mais Que a avó dele falava Que mistério São esses que ele Quer descobrir, tipo Por que que ele Precisou criar Uma máquina do tempo Pra voltar no tempo E Ele fala de enigmas E tal Tem que resolver Esse enigma É, tipo Minha magnífica E definitiva A máquina do tempo Está pronta Vamos voltar no tempo Vamos voltar no tempo E resolver o mistério Da Da vovó Tipo Que mistério é esse, mano Porque assim A Bíblia Tipo Já tá ali, né, mano Já tem as respostas Já tem tudo Então eles vão voltar A Jerusalém Aos primeiros anos Da vida de Jesus Para descobrir Esses enigmas Pô, achei muito legal Que eles colocaram A Arca da Aliança, mano Porque Será que ele vai entrar No santuário? Não sei, mano Eu podia entrar no santuário E eu não sou do sacerdote Ele tem alguma cutcinha E tal Não vai É Eu não sei Que garotinho Do nada Pra ajudar um garotinho Do nada Pô, mano Eu gostei dessas quest E do Desse Desse modelo Tipo A Sense Creed Céu, sabe? É, pra gente sentir, né Pro que ele viajou no tempo, né Se ele não pode avanerar É, então Eu acho que vai ser legal Se eles Eles mantiverem Essa Essa questão Onde, tipo Ele não pode ser visto Pelas pessoas Só que também Se ele fizer isso Vai quebrar um pouco Da questão da imersão E poder ver as histórias, né Não sei Como é que vai funcionar Mas eu acho que ele tem que fugir De Roma só É, eu também acho Porque senão Não teria aquela missão Que aparece Ele falando com Maria, né É Será que a gente vai ajudar A encontrar Jesus nessa missão? Sim, provavelmente É, porque essa cena É aquela parte, né Que Jesus vai Pregar pros Sacerdotes, né O site O site do game Tem aqui Ó, eles atualizaram o site E eu mandei aí no chat Depois É o significado do AD lá Ah, é? Anodomine É que eu pesquisei Da horinha, mano É porque tá em latim, né É em latim Ah, Anodomine É uma expressão Em latim Que significa No ano do senhor E é utilizada Para marcar os anos seguintes Ao ano Um do calendário Mais comumente Utilizado no ocidente Designado como Era cristã Que chique, hein Mas eu achei que era After, mano Tava falando After Eu também, mano Eu também achei É porque a gente Tá acostumado com After deus, mano A gente tá acostumado com Depois de Cristo, né Mas o que que era Que você ia falar Olha aí, ó Olha aqui, ó Essa cena da hora A parte de Jesus Jesus entrando no templo Ah, então é assim Quem que vai ser Jesus, ó Meio tipo Triste que não é Uma empresária grandona Ah, mano Pensa que Eu acho que é assim Tem muitas pessoas Que vão olhar Pro game E às vezes vão achar Meio, tipo Básico demais Ou algo do tipo Às vezes a gente É muito crítico, sabe Por exemplo Eu olho pra essa Essa cena aqui Do menino pegando O bode A ovelha Eu não vou mentir Que eu fico, tipo Mano Eu não vou mentir Que me dá um negócio Você vê, tipo A ovelha dura Essa aqui, tá ligado A ovelha dura No braço do menino Mas, tipo A gente não pode Menosprezar o início Assim, sabe Tipo O jogo ele pode estar Assim agora Mas a gente não sabe Como que ele vai estar Quando lançar E nem sabe também O que que isso vai causar, né Porque, tipo Cara, esse daqui Pode fazer a diferença total Esse daqui Na verdade Isso é o início, sabe Isso é o início De nós cristãos Estarmos inseridos No desenvolvimento De jogos, sabe E realmente Levanta a palavra Através disso Então, tipo Isso aqui é só um começo E eu acredito Que, tipo Isso pode ser Só o posicionamento Que outros desenvolvedores Precisavam, sabe Então Então eu acho que, tipo Isso aqui é uma coisa Que é pra se comemorar, mano Que é uma coisa Uma coisa de, tipo The chosen, né, mano Sim E no início foi, mano Não eram tantas aquelas coisas E, mano Com a repercussão Crescimentos, investimentos Aliás As doações fizeram, né Sim Então, mano Aliás A partir de shows Agora tá tendo um monte De séries Tipo mesmo Baseadas na Bíblia Sim, verdade Cada um com uma ideia Teve um filme agora Que saiu sobre a vida de Abraão E vai ter uma série Que é, tipo assim E se o Novo Testamento Ele é Atos dos Apóstolos Fosse hoje em dia Caramba Então eles têm essa visão A Roma perseguindo É um negócio, tipo Tipo O agente secreto Os caras com aquelas Aquelas roupas lá De FBI Sacou um de atrás Um do outro Com aqueles aviões voando Sim Toda essa parada assim Sim Eu acho que Muito top, mano Tem tudo É verdade O Pedro Sim, mano O Pedro não é só o início Pra Virem muitos outros E pra isso ter continuação Do jogo, né Porque se for só A parte de Jesus Sei lá É Criar um roteiro aí Que ele volte muito mais Sei lá lá, né Moisés João Márcio É, mano Tem muitas coisas BibleX Se você estiver Vindo o vídeo Criar o próximo jogo Já depois desse Criar o próximo jogo Já com a história De Moisés, tá ligado Eu quero que lance outro, mano É a época de Moisés Sem Abraão Davi, mano Mas, cara Davi, Davi Acontecimento Se você ficar Com vontade De você ler a palavra De você correr atrás E ver Caramba, eu vi Eu já li isso daqui Na Bíblia, sabe E aí você correr assim Pra meio que Ler enquanto você assiste Vai ser muito legal Poder vivenciar isso Com o jogo, mano Nunca que vai substituir A Bíblia Mas é legal A gente poder ter Conteúdos Que realmente Nos incentivam A estar tendo Essa fome Pela palavra Sabe Então isso vai ser Muito da hora, mano Eu olho pra esse projeto Com esses olhos assim, mano No The Chosen Eu era novo convertido E eu não gostava Muito de ler Quando eu comecei a assistir Me deu uma sede Uma fome De querer ler a palavra Eu comecei a ler Então tipo assim Meu desejo, mano Minha oração É pra que esse jogo Alcance muita gente Que, ah, mano Vamos ver como é Que jogou aí de quente E o cara vai E se conversa Exato Exato, mano Eu oro pra que Os desenvolvedores, né A galera que tá Roteirizando o game Que eles venham ter Realmente não apenas A técnica pra estar Desenvolvendo Conseguir estar Contextualizando as coisas Mas também ter A revelação E o discernimento Pra conseguir Contextualizar Trazer essas histórias De uma maneira clara Pras pessoas Porque uma das coisas Que The Chosen Fez muito bem É essa questão De conseguir trazer As histórias de Jesus De uma maneira clara De uma maneira Que você realmente Entende o que Que tá acontecendo Ali naquele momento Que eu acredito que Isso deve ser Uma das grandes Dificuldades De algumas pessoas Quando vão ler A Bíblia, sabe Às vezes a galera Lê Acaba entendendo De uma maneira Diferente Acaba entendendo De um jeito Que às vezes não é Não é exatamente Daquele jeito Que foi escrito, sabe Tipo, não é aquele Contexto Umas coisas assim Eu acredito que é isso Que acaba às vezes Tendo pessoas Que não tem tanta fome Pela palavra de Deus, sabe E tudo pra inventar Esse projeto Sim, mano Bom, meus amigos Essa foi a nossa reação Com o trailer Esse foi o nosso comentário Sobre o Gate Zero O que vocês acharam Eu quero saber a opinião De vocês também A respeito desse projeto O que vocês têm achado Desse novo projeto Que tá chegando Se você quer saber Mais informações A respeito do projeto Eu te recomendo Eu tá assistindo O último vídeo Que eu fiz Falando sobre ele Porque lá eu falei A respeito do desenvolvimento Falei sobre Como que vai ser o jogo Questão de gameplay De elementos de gameplay E também apresentei Um pouco a questão Da história do game Então se você tem curiosidade De saber mais Vai lá Confere esse vídeo E se você quer comentar aí Se você tem algum ponto A adicionar Comenta aí embaixo Que eu quero saber A opinião de vocês Beleza? Mas é isso, meus amigos Se você curtiu esse vídeo Eu peço que você deixe o seu like Porque assim o YouTube Vai tá recomendando o vídeo Pra mais pessoas Se você quer ficar por dentro Do que que tá acontecendo No mundo de jogos Se inscreve aqui no canal Porque no Rambi Games Nós temos vídeos Todos os dias Aqui às 6 horas Beleza? Então é isso, meus lindos Não se esqueçam De tá conferindo o Bink E tá conferindo também Esse jogo O Gate Zero Eu vou deixar O link do site Do jogo Aqui na descrição Pra vocês Pra vocês estarem conferindo E eu quero agradecer A presença do Santana E do Arthur Aqui que estiveram comigo também Muito obrigado, gente Por vocês terem Opinado aí Terem acrescentado Opinião de vocês Valeuzão, valeuzão E deixe na lista Na Steam Já fiz Já deixei o meu lá Boa Assim que lançar Eu vou baixar também O jogo Muito feliz É isso, mano É isso aí, gente Vamos ficando por aqui Um beijo no coração de vocês Deus abençoe E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou